E aí rapaziada, Wagner Oliveira, músico, percussionista, luthier, sou fabricante de instrumento, instrumento de percussão, com especialidade em pandeiro. Tô aqui hoje pra fazer um vídeo aí pra falar sobre a minha experiência com pandeiro, mais voltada pro choro. Tudo que eu falo aqui é a minha visão, a minha visão de choro, tá? Vou passar algumas coisas que pra mim funcionaram e funcionam até hoje, enquanto tocando, enquanto gravando. Tá? Vamos tentar fazer o mais simples possível aí, tentar colocar algumas variações, algumas levadas, alguns exercícios. Beleza? Acompanha aí. Bora lá gente, vamos pra prática, vamos pra prática. Vamos passar algumas coisas aqui pra gente começar a tocar pandeiro, tá? Vamos lá. Posicionamento. O pandeiro é pego dessa forma, com essa parte da mão, os dedos sem tocar na pele, dedão em cima da pele, só essa falange em cima do aro, não tocando muito na pele, tá? A gente já tem a pega do pandeiro. Segundo passo, a mão, o que a gente vai tirar aqui? A gente vai tirar som grave, um som médio, tá? E o agudo, que é a platinela, a platinela que vai dar o agudo, certo? A gente vai juntar tudo isso aqui numa batida. Vamos, eu sempre costumo falar pros meus alunos o seguinte, tem que pensar num relógio. O relógio, ele sempre vai bater meio-dia, seis horas, bater às nove, bater às três, sincronizado, tudo sincronizado. Então, o mesmo tempo que você vai gastar pra vir da ponta do dedo pro punho, é o mesmo que você vai gastar da ponta do dedo pro dedão. Sempre assim, sempre, sempre, tá? Básico do básico, tem que entender isso. Isso aqui trabalha como um relógio, tem que começar numa velocidade e terminar na mesma velocidade. Sem muito trolloló, vamos lá. Bem lentinho. Certo, primeira parte. Você já treinou isso aqui. Treinou, ficou legal, já tá fazendo direitinho. Você vai aumentar um pouquinho a velocidade. Beleza? Treinou bastante isso aí? Ficou legal? Então tá, então agora a gente vai colocar a mão esquerda pra trabalhar, que é onde tá todo o swing do pandeiro do choro. O swing tá na mão esquerda, que é a mão que segura o pandeiro. Logicamente, se você for o pandeiro, você vai segurar o pandeiro com a outra mão. Mas tá, você vai mexer o pandeiro como se fosse um espelho. Imagina que isso aqui é uma penteadeira, isso aqui é um espelho. Tem um eixo aqui no meio. E esse pandeiro, ele vai ficar fazendo isso na sua mão. Esse movimento. O eixo é o seu braço. Tem uma continuação. Ele vai trabalhar assim. Tá ok? Tá já do certo. Então vamos lá. Toda vez que você for bater com a mão direita pra frente, o pandeiro vai vir contra o dedo. E a mesma coisa ao contrário, quando for com o punho, o pandeiro volta. Treinou muito isso. Você vai colocar ele na levada. Bem lento. E aumentando. Não tanto quanto eu tô fazendo. Beleza. Treinou tudo isso. Por etapa. Faz um de cada vez. Faz um exercício de cada vez. O vídeo vai tá aí. Só clica lá no pause. Treina, treina, treina. E quando tiver bom, você passa pra outra parte. Beleza? Ficou só um tum, 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 o tempo todo. É a hora que a gente vai usar o dedo pra abafar. A maioria dos pandeiristas usam esse dedo pra abafar. Eu não uso essa técnica porque eu tive um acidente no passado. Machuquei o dedo e tal. E tive que mudar a minha técnica. Eu uso o indicador. Sempre quando você... Você sempre vai fazer assim. Vai ter um ciclo. O ciclo vai ser esse. Um, dois, três, dedão. Sempre. Um, dois, três, dedão. Um. Uma batida do dedão é com esse dedo pra fora. Deixando a presa solta. A outra batida, com ela presa. Uma solta, uma presa. Uma solta, uma presa. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar mostrar pra vocês. Vamos tentar tocar dessa forma aqui. Preso. Solta. Preso. Solta. Preso. Solta. Até aí, tá beleza? Show. Dentro do choro, a gente tem... O choro é um gênero. Um gênero musical. Dentro do gênero, a gente tem muitos ritmos. A gente usa dentro do choro. Tem choro-canção. Tem samba. Tem frevo. Tem machixe. Tem baião. Shot. E um monte de coisa. Eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Não dá pra mostrar tudo. Se não, passar horas aqui e não dá. Então eu vou passar algumas coisas bem básicas aí. Vou passar uma levada. Agora eu vou passar uma levada num choro lento. Vou mostrar três levadas. Vamos nomear aqui levada básica, uma levada intermediária e uma, sei lá, avançada. Não sei pra quem eu tô falando agora. Mas vamos lá. Mais básica de todas. A gente não vai usar a mão esquerda com movimento, só pra segurar, tá? Isso aqui é pra quem tá começando mesmo, pra treinar a mão direita. Na segunda levada, a gente vai começar a usar a mão esquerda, tá? E na terceira levada, o que a gente vai fazer, a gente vai usar a mão esquerda como ritmo também, não só pra segurar o instrumento. E vamos colocar um temperinho aqui na mão direita. Colocar umas notas a mais pra dar um balanço, tá? Então vamos começar pela primeira levada. A mais básica, sem usar a mão esquerda como ritmo. Usar a mão esquerda só pra segurar o instrumento, tá? Um, dois. Um, dois. Fechou? Treinar bastante, bastante. Depois a gente vem pra segunda. Lembrando que na segunda a gente vai usar agora a mão esquerda, dando aquela balançadinha que a gente falou lá no começo, tá? Vamos usar ela de leve. E vamos continuar fazendo a levada aqui com a mão direita, tá? Um, dois. Um, dois. Percebe que fica mais balançado? Mesma coisa. Treinou. Muito, 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 muito. E agora vamos pra três. Vamos usar tudo aquilo que a gente usou na segunda e colocar algumas notas ali. Pra dar um temperinho. Tá? Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Repare que a mão esquerda não para, tá? A mão esquerda não para. Ela que dá o balanço. Aí, como demonstração, eu vou parar a mão esquerda agora, só pra ver se a gente consegue perceber o quão vazio fica. A mesma levada, só que sem a mão esquerda. A mão esquerda tá só segurando o instrumento. Vamos entrar com a mão esquerda lá de leve. Percebe que já fica um pouco mais balançado? Já dá mais vontade de até dançar. Daha, vamos entrar com a mão esquerda. Vou parar mais. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá legal aí E aí Teve Algumas dicas legais Aí Se o pessoal tiver interessado Quiser Depois Comentar Quiser Perguntar Alguma coisa Dá um toque Embaixo Aí no vídeo Aí E aí E aí E a gente vai Trocando uma ideia Entendeu É Eu queria passar Algumas coisas Que funcionaram Para mim Agora Como exercício É Como coisas Que não funcionam Que eu vou falar Isso Porque eu usei Uma das coisas Que não funciona A pessoa fala Pô Eu quero criar resistência, eu toco meia música, a mão já está caindo. O que eu faço? O que eu fazia? Eu pegava as garrafas de vidro, de refrigerante, enchia de água, colocava uma cordinha, amarrava e ficava aquele peso, eu tentava tocar com aquilo. Aquilo me adiantou com a tendinite. Eu tenho a tendinite até hoje, não adiantou em nada. Então, quer dizer, colocar peso no instrumento não adianta nada. Pelo menos para mim, não adiantou nada. O que adianta para você ter resistência? Tocar, tocar. Tenha uma boa postura. Perceber, entender o seu corpo. Às vezes você está tocando com a perna cruzada. Pô, mas dá a minha coluna. Era a perna que estava cruzada. Então, você tem que arrumar uma forma de tocar. Você se conhecer. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que toca com a perna esticada, tem gente que toca com a bandeira aqui em cima, outro aqui embaixo. É se conhecer, é ir tentando e testando. Beleza? Essa é uma das coisas. Outra coisa. Eu ia fazer esse vídeo, passei para alguns amigos, não sabia o que eu podia passar e tal. E começaram a me perguntar coisas. Falaram, fala sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. E eu fiz um catadão lá. Falei, vamos falar. Vamos falar então. O que mais perguntaram foi... O que eu faço para tocar choro? Eu quero ficar bom tocando choro. Já toca um pouquinho de pandeiro e quero ficar bom tocando choro. Primeira coisa. Gostar. Gostar e gostar muito. Muito, muito mesmo. Não é só gostar de tocar. É gostoso tocar o choro. Não, você tem que gostar de ouvir. Você tem que sentir prazer. Você tem que entrar dentro do carro. E a primeira coisa que você faz é colocar um choro. Você vai ouvir por ouvir. Um negócio para ser seu. É seu. Você tem que gostar. Ah, vai ter uma festa. Você quer ouvir choro. Você tem que gostar do choro. Essa é a primeira coisa. É gostar. Estar apaixonado por choro. Não adianta você querer gostar de tocar. O que é que não vai estar dentro de você? É a mesma coisa você pegar uma garrafa daquelas... Que vem aquele líquido preto. Que é de 2,8,5. Eu não vou falar a marca. Enfim. E você tira a tampa. E vira de cabeça para baixo. O que é que vai cair? Vai cair aquele líquido preto que veio. Porque foi aquele líquido que estava lá dentro. Então, se tirar de uma pessoa que não gosta de choro. O que vai sair dela? Não vai sair choro. Certo? Primeira coisa. Gostar pra caramba. Gostar muito. É fácil? Não. Não é fácil. Não vou mentir. Não é fácil. Vou estar tocando daqui a dois meses? Não sei. Você pode estar tocando semana que vem. Como você pode estar tocando daqui a dez anos. Tá? Não vou te garantir nada. Estuda. Sempre. O maior estudo do pandeirista de choro é ouvir. 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 E sempre ouvir de tudo. Tudo. Mas por que eu quero ouvir tanto? Porque você não vai tocar com um... Dois solistas. Você vai tocar com todos os solistas. E cada solista, se ele souber tocar duzentas músicas, se você tocar com cinco solistas, são mil músicas que você tem que saber. E tem que estar na cabeça. Não tem chance. Se você está tocando e a música ficou um pouquinho mais rápida no final, você é o culpado. Mesmo não sendo. Você vai ser o culpado. Todo mundo vai falar que foi o pandeirista. Então, estudar. 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 E ter certeza do que você está fazendo. Gostar. Beleza? Essa parte aí está ok. Para tocar choro é isso. A primeira coisa. Gostar. Estudar. Escutar. 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 E participar das rodas de choro. Também não adianta você estudar em casa, passar dezesseis horas, quebrar no pandeiro com um milhão de técnicas. Quando você cair na roda de choro, mesmo na roda dos maladros, dos caras que é bom de choro, os caras que vivem aquilo, você vai estar perdido. Você vai trazer aquelas ferramentas do seu mundinho e vai chegar ali e não é nada daquilo. De repente, aquele cara que está tocando, ele não tem a técnica que você tem, mas ele tem a vivência. Isso é o que você precisa. Escutar. Muito. Gostar. Muito. ser fã do negócio e frequentar as rodas de choro. Ali é o lugar, tá? A roda de choro. Ali é o lugar. Ali é o lugar onde você vai olhar para o músico, ele vai estar sorrindo. Ele vai te passar o choro pela expressão. Pela expressão dele e do instrumento. Beleza? Vamos lá. Outra dica. Uma coisa que me perguntaram. Pô, mas eu tenho problema com o andamento. Eu estou tocando, aí tem aquele brequinho e na hora de voltar eu volto errado. O que eu faço para melhorar isso? O que eu fazia? Eu fazia quando eu comecei isso há alguns anos atrás. Ele tinha um walkman. Era um aparelho que tocava fita. Não sei se o pessoal vai saber o que era. Um toca-fita. E a gente ouvia aquilo no ônibus, com aquelas pilhas. Andava com um monte de pilha. Acabava, jogava fora. Não existia pilha recarregável. E o que a gente fazia? E ficava ouvindo. E ia para a escola, eu estava com o caderno aqui. Eu ia trabalhar, eu estava aqui na marmita. Eu estava trabalhando, eu estava ali na mesa. O tempo todo. Parecia um doido. E todo mundo me chamava de doido. Estava lá. Sempre estava tentando. E eu tinha esse problema. Eu tinha esse problema que era um problema horrível. Deu breque, você não consegue voltar. Pensei um dia. Eu falei, vou cortar um pedaço da música. Então, eu ia lá e eu tirava o volume da música. A música está aqui três minutos. Eu tirava o volume de dez segundos. E continuava tocando. Então, eu estava tocando aqui. A música está tocando, está beleza. Eu vou vir para lá, está acompanhando. Só que, de repente, a música fica em silêncio. E você tem que continuar tocando. E quando a música voltar, você está tocando junto com ela. Isso te dá uma certa independência. Você não vai ficar dependente de alguém te falar que hora vai começar, de uma frase do solista, de uma frase do violão. Porque, de repente, o violão pode simplesmente esquecer a frase. Eu não sabia. A frase não tem problema. Ninguém tem que saber tudo. E ficou um vazio na música. Ficou aquele vazio. Como que eu vou voltar? Eu vou ficar batendo o tempo todo no pé? Pode ser. Mas é feio. Cansa pra caramba. E ainda faz barulho. Se você tiver isso na cabeça, se tiver aquilo legal, certo? Não sei se vai ficar... Se vai dar pra compreender. Porque eu falei de fita cassete. Uma coisa muito antiga. Mas, assim, baixa um programa de edição. Coloca a música que você quer tocar. Ela vai estar lá a linha todinha. Você silencia uma parte. Silencia trechos. Sabe? Fazer uma pegadinha. Você silencia quatro, cinco trechos. E começa a tocar e não olha. Ela está tocando. A música vai parar. Você tem que continuar. Porque a música, ela está continuando. Só que com o volume bem baixo. Você não está ouvindo. Você não está tendo nada para se basear. Certo? Essa é mais uma dica. E... Eu acho que de dica, eu acho que já está legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do... Do que eu tentei passar, tá? É... Não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Beleza? Estudando, escutando, gostando. É isso aí. Qualquer coisa, deixa aí um comentário. Se não gostou, me xinga lá também. Não tem problema. Beleza, gente? Qualquer coisa, dá um toque aí. Tamo junto. E eu não sei me despedir. E é isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau.